Olá, Psyco! No vídeo passado eu disse que iríamos batalhar contra o Giovanni, porém eu acabei não conseguindo porque as coisas ficaram bem longas. Além disso, olha só como é que tá o nosso time, os Pokémon Tombala. O Lápris não era pra tá aqui, então... Já pra boxe, garotão! Talvez, caso vocês queiram, eu posso colocar. E olha só, eu ainda tô no sábado, ainda são 3 horas da manhã. Por que isso, tipo, Psyco? Pois é, eu tô gravando no mesmo dia porque meu final de semana vai ser um pouquinho longo. Então eu já tô adiantando as coisas. Eu sei que eu disse que iria colocar os Pokémon, o nome de vocês neles. Porém, vocês ainda não comentaram porque eu ainda tô no dia anterior. Mas vamos lá, vamos ver como que eu lido com os carinhas aqui. Vamos ver se vai dar bom, vamos ver se vai dar certo. E por ora, deu certo. Sim, de fato, deu certo. Conseguiu vencer. Agora a batalha contra ele, tipo o Ground que ele usa. Então o gelo será muito útil. E veneno, pelo menos pra essa batalha aqui. Perfeito, já caiu um. Muito bom, Twister não é tão necessário. Quanto a você, também o Psyche. Psyche, beleza. Posso me derrubar mais um, algo que é incomum. Certo, tá, eu não sei porquê, mas eu sinto que você vai ajudar. Ó, beleza. Deu bom, deu bom. E deu, não. Deu bom, deu bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Conseguiu me derrubá-lo. Aqui também, representamos demais. Nossa, tá dando bom. Eu perdi de novo. Não, cara. Não foi de novo. É que pegar aquela Master Ball marota. Agora sim podemos ter uns rápidos em nosso time. E bora sair daqui. Não tem mais coisas pra fazermos aqui. Exceto pegar as Pokébolas. E que eu tô vendo uma parada nova. Que no caso é esse cercado aqui. Uma casa aqui, Tide House. E tem essa casa aqui, Mr. Psyche. Beleza. Eu só não soube dessa Tide House. E será que é depois que Zeraki libera. E a gente interage com aquele Dudu ali. Não sei. Tô com a dúvida agora. Outra coisa que esse canto de flores aqui não tinha. Eles aqui tinham. Bem comum. E uma coisa que é mais do que um fato. É que precisamos do Silph Scope. Eu não sei se temos. Real. Não cheguei a ver. E como eu tô com muita preguiça de ir lá no cassino. Que aquele pozo é chato pra caramba. Eu vou tentar ir direto pra Lavender Tower. Ou Pokémon Tower. Que é o modo mais fácil de ser dito. Para subir. Subi tudo, hein. Eita vai fazer a boa. Comprei bastante repel. E a neva tá muito mais densa. Muito interessante. Ah, morri. Ô, droga. Mano, isso aqui tá muito roubado. Os caras tão usando Destiny Bound. Eles tão conseguindo me derrubar por isso. Isso não é legal. Mas o nosso Garados. O nosso Trevoso. Ele tá aqui. E ele consegue derrubá-los com apenas um hit. Pois é. Essa é a facilidade. Essa é a vantagem. Eu não sei se vocês repararam. Mas eles tão 3 levels acima do nosso. Agora eles tão no level 39. Roubado, hein, jogo. Começou a aparecer o Ghost. Ok. Talvez eu precise do item. É. Meio que isso é um fato. Vou precisar do item pra conseguir passar. Porque não há como. Eles simplesmente não deixam. Finalmente tomei vergonha na cara. E agora eu coloquei o Fly pro nosso PID. Vamos voltar pra Celadon. E vamos em busca do cassino. Sim. Temos que passar mesmo do cassino. Só que quando chega aqui. O jogo, ele simplesmente crasha quando você fala com ele. Pois é. Evitei tanto lugar que agora é o lugar que me evita. Muito zoado. Mas aconteceu. Então eu terei que arrumar um outro método pra conseguir passar. Como eu vi que é impossível de tirarmos os Nolex da frente. Eu vou tentar outra abordagem. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar o Fly. Pegar a Palette. E talvez por Cinnabar eu consiga alcançar a cidade de Fúcsia. Ou caso não dê certo. Vou tentar atravessar a parede. Esse é o último caso. Eu vou aproveitar pra ir em Silphicou. E vamos atrás da nossa... Qual? Insígnia? Deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que é a sexta insígnia. Porque a quinta é do ginásio do tipo tóxico. Então bora direitão. Bora já pegar essa insígnia que é nossa. Vou batalhar contra esse cara aqui só pra... Na real eu vou batalhar contra todos. Pelo menos os que passarem na minha reta. E aqui a primeira batalha foi tranquila. Vejamos esse cara. Logo com o Cadabra. Mas ainda assim conseguimos derrotar. Muito bom. E aqui também aparentemente conseguimos derrubá-lo. Já vou atacar em uma Hyper Potion. Um Max Potion. Pode ser. E Sabrina. Venha pro fight. Você vai ser tranquilona. Quer ver só? Ó. Tomou-lhe um só. Beleza. Termime. Ah. Aqui vai ser um pouquinho complicado. Mas tomo-lhe esse Trash que tira bem mais. E tombei. Lapidioti. Deixa ele cego. Ele é chato. Só que eu acho que eu consigo derrubar o Venomote com o Pidge. Não acho que vai ser difícil. Mas infelizmente não consegui. E toma-lhe um. Beleza. Você. Agora sim você voltou, né? Toma. Toma. Boa. Derrubamos. Lakazan. Era só o que eu faltava. Era só o que me faltava. Um Lakazan. Não vou conseguir vencer ele. Certeza que não. Ó. Aí. Ih. Ah. Septile. Salva. Septile. Boa. Vencemos. Vencemos a Sabrina. Não foi tão difícil. Mas também não foi fácil. Direto para a insignia do Blaine. Será que eu tenho que invadir aquela mansão. Para conseguir pegar a insignia. Isso é questão. Bora Pidgeot. Bora voar para a Palette. E aqui aquele esquema que vocês sabem. É. Está aberto. Muito bom. Será que eu não peguei o Surf? Então. Vou ter que me garantir em você. Nidl. Será que você tem o Dig? A massa. Ele tem Play Ruge. Ele acabou de usar Play Ruge em mim. Nem sabia que essa técnica existia. Pelo menos nessa geração. Bom. Acabei de varrer todo o ginásio. Só com o Nidl. Por incrível que pareça. Agora eu vou fazer aquele esquema. De colocar ele na box. E tirar. Que no caso. Opa. Que no caso. É para recuperar ele. E lá. Para Valar cara. Sei que você quer ficar na party. Mas. Enfim. Vai lá Nidoking. A massa o Blaine. É contigo. E usei o ataque errado. E ainda explodi. Pois é. Ele conseguiu fazer isso comigo. E olha só. O ataque de fogo dele. É muito mais forte. Do que qualquer outro ataque meu. E outro Pokémon de outra região. Eu não levo fé. Por conta de um errinho. Eu acho que eu vou acabar caindo. Além disso. Esse Caracol. Esse Caramujo. Está apelando. Ih. Sceptile. Não. Você não vai conseguir. Ou vai. Ou será que vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Óbvio que não. Perdemos. E agora sim. Voltei muito pistola da vida. Nosso primeiro Pokémon. Será o próprio Galado. Já que ele tem uma resistência maior. Beleza. Conseguimos derrubar um. Aqui. Mesma coisinha. Clefable. Agora é contigo. Você também tem Dig. E agora. A nossa oportunidade. É maior de vencer esse ginásio. Ó. Beleza. Muito bom. Sceptile. Você também usa Dig. Cara. Pois é. Todo mundo usa Dig nesse ginásio. Parando do King. É contigo. Vê se amassa. E. Foi. Exatamente. Conseguimos vencer. Tranquilamente. Esse jogo já foi assustador. Mas agora você já não me assusta. E aí está ele. Garotão. Não. Não vou com você dessa vez. Pelo menos. Não agora. Caso você queira ir. Ele está sempre. No centro Pokémon. Só interagir com ele. Que ele vai te levar para lá. Agora é essa questão. Como que eu vou fazer. Para chegar na cidade do Koga. Temos dois ginásios ainda. Eu vou logo pegar aquele Ever Quick Maroto. Porque vocês viram que me fez falta. Bora para a Viridian. Koga vai ser o mestrão dessa bodega. E eis aqui. O ginásio. Bora direto para o Giovanni. Só para ficar sem atraso. E aqui eles estão no level 46. Já é uma parada meio doida. Será que todo mundo pôr tanto assim? Deixa eu dar uma olhada. É. Três levels acima da Clefable do Sceptile. Vou precisar upar um pouquinho mais. Caralhão. Acho que você vai conseguir amassar com o Leaf Blade. Na real. E os Giga Drain. Também dariam um prejuízo do caramba neles. E aquele esquema. Que o jogo te conta. Se você entrou no ginásio. Saiba que não tem como mais você sair. Então para passar por aqui. Vamos diretamente lutar contra o Calvo Plays. Espero muito que dê bom. Já comecei errado. Que no caso eu comecei com o Garados. Mas de boa. Conseguimos derrubar. Bug. Seria bom. Mas eu vou deixar passar. Bala Sceptile. Você é muito bom. Então. Giga Drain. Ótimo. Aqui é contigo Crefable. Você consegue amassar rapidão. Eita. Que besteira. Acabei caindo. E você não vai pegar o Ifquake. Então você pode voar à vontade. E pirei bastante HP. Caralhão do King. Finaliza com Ice Beam. Ih. Deu ruim. Ih. Boa. 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 Deu fiz. E muito bom cara. Não esperava por essa. Além disso. Também não esperava por essa. Ele vai usar de novo. E o Sceptile não toma tanto dano. Então. Vem. Exato. Eu vou morrer. Ih. Perdi. Ih. Perdi. Perdi. Ganhei. Ganhei. Boa. Vencemos o Giovanni. Além disso. Agora sim. Eu fui Quake. Marotex. Adeus Dig. Dig ajudou pra caramba. Garados também vai usar. Agora você me pergunta. Tipo. Sabe qual a graça de ter vários Pokémon com o mesmo moveset? Eu respondo. Apelou um pra caramba. E esses são os melhores temas desse jogo. Pelo menos até então. Agora temos que achar um jeito de chegar em Fuxa. E vamos achar. Acabei de achar. Olha só. O Snorlax só tá tampando desse lado. Quando eu vim aqui eu pensei. Cara. Eu acho que o Snorlax só tampava a cidade. E de fato. Ele só tampa a cidade. Se fizermos a volta. Dá pra chegar rapidinho. Ou seja. Por Lavender. Já encontramos a solução. Dá pra zerar o jogo. Caso você tenha ficado com dúvida. Tipo. Sabe que dá pra zerar o jogo? Sim. Dá pra zerar. Vamos pra lá. Ih. Olha só. Conseguimos mesmo passar. Ou seja. Era por esse lado. O tempo inteiro. Nem precisávamos nos preocupar com o outro lado. Eu acho que é o jogo querendo fazer aquela leve pegadinha. De nos fazer andar. E muito. E agora o level deles tá bem mais alto. Eu cheguei no level 50. Eles estão no level 57. Mas foi por um bom motivo que eu cheguei no level 50. Tipo Psycho. Por quê? É simples. Olha só. Dragon Dance. É. Infelizmente eu não tenho muito golpe físico. Além é claro. Do próprio Earthquake. Mas já temos alguma coisa. Já dá pra fazer uma brincadeira. Usei a mesma tática pra chegar nesse local. Que eu nem sei o que é que vende. Mas. Agora que sei. Leftover. Shellbell. Muito interessante. Ultra Ball. Acho que nem vou precisar. Super Poção. Não é tão interessante assim. Esse é o quê? PlayRug? Ah. Special. É special. Cara. Temos um golpe fada. Temos uma bichinha que assassina dragões. É bem mais do que eu pensava. Foi muito além. Muito obrigado, jogo. Você é tão caridoso. Se bem que eu acabei de pegar um golpe fada. Indo diretamente de encontro. A um ginásio. Que abomina as fadas. E como um bom ninja. Olha só. Conseguimos finalmente chegar na cidade de Fúcsia. Eu não imaginei que iria conseguir chegar nessa cidade. Realmente. Eu não imaginei. Eu consigo? Consigo usar strength. Muito bom. Mas mesmo assim. Mesmo conseguindo usar o surf. Eu preciso. O surf. No caso da habilidade. Me bem-vindo. Eu quero jogar. Ué. Peraí. Como assim? Eu saí um pouco da Safari Zone. Viu no que apareceu uma nova opção? Free Run. Cara. Eu quero. Nossa. É mais caro. No caso do Free Run. Acho que não conta os passos. Exatamente. Não conta os passos. Já cheguei rapidão de eu querer ir. No caso com o surf. Tudo facilita. Tudo. Tudo. Tudo facilita. E eu vim com o surf. Para pegar o surf. Não faz sentido. Mas faz sentido. E beleza. Agora que já estamos com o surf. Bora lá. Vamos ver se somos capazes. De vencer este ginásio. Como eu estou com a Clefable. Eu acho que vai ser impossível. De vencermos. Já que ela está mudando sinistro para a Veneno. Até então. Eu diria que está dando tudo certo. Tudo. Tudo. Tudo certo. Quem eu acho que pode varrer mesmo. É o próprio Garado. Já que ele tem Bite. E. Até então. Estava vindo um Pokémon que era. Do tipo. Psíquico. Agora que eles mudaram. Eu acho que o Dragondense pode nos ajudar bastante. E de fato. Ajuda. Tá aqui o Koga. Rapidinho que chegamos aqui. Vou tirar ele. E vou tirar também o Nidoking. Na verdade era Clefable. E vamos colocar de novo. Porque o jogo simplesmente não deixa você sair do ginásio. A partir do momento que você entra. Então mantenha isso em mente. Não tira isso da sua mente em momento algum. Porque senão. Você vai sair. Talvez. Batalha contra todos novamente. Já é meu consagrado Koga. Venha você. Venha mais um. E. Eita. Morri. Nossa. Morri. Não tem condições. Ele me pegou. Ele me pegou no meu próprio truque. Nossa. E eu preciso do Gareth. Não. Não aceito essa derrota.